Foi preso por violência contra a mulher. A vítima fez a denúncia porque além de ser ameaçada, o cara destruiu o apartamento todo. Tudo que ela tinha, ele quebrou. Fez uma verdadeira baderna no imóvel, abriu as torneiras, deixou lá tudo vazando, ligou ferro de passar roupa e largou lá. E enquanto isso, aí você me pergunta, essa mulher não viu nada, ela nem em casa estava. Estava viajando. E existia a proibição dele ter acesso ao condomínio onde ela mora. Só que ele conseguiu chegar lá, desdobrou e entrou no imóvel. Ele ainda chegou a rasgar a medida protetiva e resistiu à prisão. Esse é brabo, viu? Veja no Cidade. Olha, nós estamos no DAGV e vamos a mais uma história. A história do cotidiano, a história da realidade que esses policiais presenciam todos os dias. Estou com a doutora Marília Miranda, delegada aqui do DAGV. O assunto é sobre um homem que conviveu maritalmente com uma mulher cerca de dois anos e meio. E aí ela não suportou a convivência por causa do ciúme, que era demais. Resultado. Eles se separaram, mas ele a perseguia. Chegando ao ponto de entrar na casa dela e quebrar tudo, deixar a torneira aberta, ferro ligado. Que coisa, hein? Então, essa vítima nos procurou. Inicialmente, ele tinha ameaçado ela. A gente ainda tentou uma mediação. Sem sucesso, ele não veio. E aí depois as perseguições pioraram. Ameaças. E chegou um dia na casa dela, ele a impediu de sair por causa da roupa. E uma amiga estava presente e não deixou. Assim, intercedeu. Ela conseguiu sair com o Uber e veio direto para a delegacia, pediu uma medida protetiva, que foi deferida. Ele, quando recebeu a medida protetiva, rasgou a medida e mandou um envelope para ela. E demonstrando que não ia obedecer a medida da juíza. Desaforo. Então, aí ela nos procurou novamente. A gente pediu a prisão dele, né? Por descumprimento de protetiva e ameaça. E conseguimos efetuar a prisão anteontem, aqui na cidade. Ele foi preso. No momento que ele foi preso, ele tentou armar mais uma. É que ele saiu, ele percebeu que os policiais estavam chegando e ele saiu correndo, gritando pega ladrão, pega ladrão, como se ele estivesse sendo assaltado. Sim, ainda teve isso. Os policiais abordaram e ele saiu correndo, gritando pega ladrão, se referindo aos policiais. Aliás, tentando escapar da prisão. Mas os policiais conseguiram efetuar a prisão e ele está detido. Outro detalhe, doutora, é com relação ao dia que ele foi para o apartamento dela. Que ele usou uma mulher, como se fosse ela, para autorizar a portaria, que ele estava vetado a entrada dele lá. Ele mandou uma mulher ligando, se passando por ela, ele teve acesso. Foi aí que ele fez o quebra-quebra. Sim, ainda teve a questão do dano. Ela viajou com medo, mudou de cidade e o apartamento dela daqui ficou trancado com aviso na portaria a respeito da medida protetiva. Ele botou uma mulher para falar com o pessoal do condomínio, dizendo que estava autorizada a entrada do agressor no apartamento, dizendo que eles se reconciliaram e tudo mentira. Aí permitiram a entrada dele, ele entrou no apartamento dela, quebrou tudo, deixou o ferro ligado, as torneiras ligadas. Ela tomou conhecimento e informou o caso para a gente. Exauriram-se todas as instâncias. Ele poderia ter vindo aqui, conversado, mas ele preferiu ir para cima. É, ele ficou descontrolado com o término, não soube aceitar. Então, a situação chegou a esse ponto. É verdade que essa mulher, não vamos tratar de um nome nenhum de outro, não havia ligação, ela chegou a se mudar de Aracaju, foi embora para o Aracaju? Sim, ela conseguiu a remoção do emprego e chegou a mudar de cidade por causa disso. Ele descobriu e continuou perseguindo? Continuou perseguindo, mesmo assim, mesmo com medida protetiva, continuou na perseguição. Está preso? Sim, agora ele está preso aqui em Aracaju. Sua história, quase todos os dias se repete aqui, essa questão do homem querer ser dono da mulher. É, muitos ficam inconformados com o término, aquela sensação de posse e não conseguem lidar com isso, né? Por isso que estão seguindo criados os grupos reflexivos para os homens que estão nessa situação, para que eles possam ser tratados psicologicamente. Doutora Marília Miliano, muito obrigado. Nada, obrigada a vocês. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do DAGV.